Pois muito bem, agora estou com o modelo mais top de linha da Hands, hoje o unboxing é da Urban Pro. Legal, hein? Olha, a bicha é grandona, cara, para uma caixa portátil, essa aqui deve ser um modelo um pouco mais primoroso na marca, não é? Enfim, vamos lá, vamos conhecer. E voilá, é isso que vem na embalagem. Temos aqui esta, parece uma carta, né? Na verdade é um manualzinho, um panfleto de instruções. Cabo USB, com a conexão USB-C para carregar a bateria, e claro, a própria Urban Pro. Olha que interessante, tem uns quatro alto-falantes aqui, que legal, velho. Eu não tenho informações de quantas polegadas tem esse driver, esses quatro drivers, né? Mas aqui com a minha mão por cima dá para se ter uma ideia. Aqui desse lado não tem nada, desse outro lado temos um duto de ar, porque essa caixa opera no sistema Base Reflex. Aqui embaixo são uns pezinhos de EVA para... Eita! O terceiro pezinho aqui, o quarto pezinho, colocaram o menor. Nossa, que doideira, todos os outros são mais gordinhos, né? Esse aqui é um mais fininho. Ué, acabou o dinheiro para completar? Enfim. Aqui em cima, o logo da Hands, alguns botões de comando, deixa eu virar aqui, é o básico, né? Temos o playback, pause, avanço, retrocesso. Esse aqui, botão de seleção, set, e aqui é o mode. Como nesse panfleto não está especificando as funções aqui dos botões, eu vou descobrir fuçando. Esses três orifícios, pode ser que sejam LEDs, aqui atrás, ah, muito bem, temos aqui a chave para ligar e desligar, conexão USB-C para bateria, conector P2 para o áudio auxiliar, cartão micro SD e conexão para pendrives. Muito bom. Além, é claro, do Bluetooth e tem também rádio FM. Em todos os seus produtos, a Hands diz que utiliza matéria-prima reciclado ou reciclável e também que seja algo sustentável. Aqui acho que não é diferente. Temos uma madeira aglomerada, esse detalhe imitando madeira, na verdade é um adesivo para dar acabamento, mas não achei muitos detalhes sobre a composição desta caixa de som. De acordo com a Hands, cada alto-falante vai emanar 5 watts RMS, dando um total aqui de 20 watts de potência RMS. Possui uma bateria de 2.500 mAh que vai suportar de 6 a 8 horas de reprodução de música. A caixa é bastante minimalista, com linhas retas e não tem nenhum tipo de luz piscante. Eu removi a tela, mas para ver como é que é o acabamento, putz, até soltou aqui uma das travas daqui, mas também, bom, você sabe como é que eu sou, né? Eu não tenho papas na língua não. Olhando aqui, muito bem, temos aqui os alto-falantes, ok, parece interessante e tal, suspensão aqui emborrachada, mas bem levinha, bem flexível. Alto-falante bem feitinho, de qualidade, nada excepcional. Mas o acabamento interno é muito ruim. Olha isso aqui, cara, tipo, parece que cortaram isso aqui com uma navalha cega. O adesivo vem aqui em cima, né, para dar esse acabamento, mas aqui onde fica os alto-falantes, bem ruim, serviço mal feito. Está vendo? O que é uma pena. Bom, eu também entendo que a tela é para ficar aqui, né? Ela é removível, ok, mas usar sem a tela fica muito feio. Não tem acabamento aqui por dentro, tá? É bem ruinzinho mesmo. Muito bem, vamos ligar para ver. Assim mesmo aqui. Nossa, que coisa alta. E essa voz, porque mesmo que eu tentar baixar o volume, deixa eu ver aqui, aqui aumenta, né? E aqui diminui, aperto seguro, zerei o volume, desligo, ligo de novo. É, não dá para controlar esse som. Agora, outra coisa que eu achei zoada aqui também, bom, é a posição do teclado. Tudo bem que está aqui em cima, ok? É aqui que a gente fica mexendo os comandos. Só que ele está invertido, caso você esteja olhando a caixa de som de frente, que é o caso aqui. Os botões de avanço, retrocesso, estão invertidos, tá? De ponta cabeça, o botão set, o botão mode. Para eu enxergar de forma correta, eu tenho que virar a caixa, deixando ela de costas para mim. E isso é ruim, né? Eu não curti isso, não. Bom, vejamos aqui. O auxiliar. Nossa, é muito alto essa voz, cara. Baixei o volume para zero. Deixa eu confirmar se a voz continua. Nossa, continua, velho. Olha, muito... Ah, que irritante, mas tudo bem. Certo. O rádio FM está aqui. Avanço e retrocesso não fazem nada. Se eu apertar o play, ele muta. Se eu apertar e segurar, ele procura as estações, mas, pelo visto, não está encontrando nada, porque a antena é ruim. Vamos ver, eu vou tentar ligar aqui o cabo USB para ver se ele detecta melhor as estações, porque, às vezes, o cabo USB funciona como se fosse uma antena FM. Bom, ele terminou aqui, mas, eu acho que ele não encontrou nenhuma estação. É, o rádio FM aqui é bem ruinzinho. Vejamos, então, o pendrive. Embora eu já saiba que ele não tem a capacidade de trocar de pasta. Vamos ver como que ele se comporta. Não pode levar nenhum. Ok. Aqui é o de menos, então, é o retrocesso. Ok. Troca de faixa sem nenhum problema. É que, se eu apertar e segurar, ele aumenta o volume. Se eu apertar o play, ele dá pause, ele dá play, claro. Se eu apertar e segurar o play, não acontece nada. Se eu apertar o mode, apertar e segurar, não acontece nada. Se eu apertar o set e segurar, não acontece nada. Enfim, não tem a função de passar de pasta. Então, você vai ter que trocar as músicas faixa a faixa, o que é ruim, porém, pelo menos, tem aqui o recurso de você botar um pendrive. Então, faz a playlist, espeta aqui e esquece. Vejamos, então, como que se comporta a qualidade de som desta caixa da Hands? Coloquem fones de ouvido para poder auxiliar melhor nessa experiência. O áudio aqui no smartphone está fletado, ok? A caixa de som não tem nenhuma opção de equalização, então, esse é o áudio dela. Parece bom. Eu vou dar um grau aqui em 100%, só para ver qual é que é. Distorce demais. Até uns 8... 75% 80% está o limite. Mas o áudio é bom. Se eu respeitar esse limite do volume, o áudio é agradável. Bons médios. O agudo está presente aqui. O grave, ele só acontece graças a esse duto de ar. Mas o grave não é muito presente. E se eu, então, mudar o preset, eu vou fazer um gravinho mais forte. Com essa curva aqui, mantendo essa curva, eu tenho que abaixar bastante o volume. O ideal é manter o flat mesmo, sem extrapolar, ser o melhor, sem chegar perto do 100%. Porque senão, os alto-falantes aqui não resistem. E aí? Será que a caixa de som é estéreo? Nossa, velho! Que... O canal esquerdo está aqui, e o canal direito está aqui. Nossa, que zoado, velho! Ela é estéreo. Mas na montagem, os canais foram invertidos. Poxa, que mancada! Caramba! Faltou aqui, definitivamente, uma forma muito mais decente de fazer uma avaliação, fazer uma conferência. Simplesmente, na linha de montagem, alguém inverteu, e quando chegou aqui no Brasil, ninguém reparou, ou se reparou, mandou para a loja assim mesmo. Cara, aí não dá, né? Aí não dá para defender. Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Muito bem, vamos às minhas considerações. Eu vou dizer que eu esperava mais dessa caixa de som, pelo menos na embalagem, nas fotos que tinha no site, demonstrava ser uma caixa com um acabamento bem mais primoroso e não é o que eu encontrei aqui. Mantendo aqui a tela de proteção, você esconde as imperfeições, essa cor desse adesivo dando esse efeito de madeira também é bonito. Agora, começou aqui com um pezinho menor do que os outros três, já ficou estranho, mas tudo bem, eu relevo isso. Como eu disse, o acabamento por trás aqui da tela, muito ruim, mostrando uma construção nada primorosa. Os botões aqui estão invertidos para poder enxergar de forma correta e operá-los de forma correta, eu tenho que olhar para trás da caixa de som. Tá bom, aqui eu também posso até relevar. Legal que ela tem a opção aqui do USB, cartão micro SD, conexão auxiliar, tem o rádio FM que, vocês viram, funciona muito mal, não consegui pegar nenhuma estação aqui e tem o Bluetooth que funciona bem. Eu notei que a qualidade sonora pelo pendrive é bem ruim. Por Bluetooth, você tem a vantagem de ficar equalizando no seu smartphone. Só que, cara, ela é barulhenta, ok? Ela tem um som alto, de repente chega perto desses 20 watts RMS, mas não chega com qualidade. Os falantes aqui não aguentam, tem uma distorção bastante forte, degradando muito a qualidade sonora. Eu achei isso bem ruim e também me deparei com uma tentativa estereofônica bizarra, né? Invertida. Ela é estéreo, só que houve uma inversão. Com certeza, algum circuito aqui dentro, o conector está invertido, mandando o sinal esquerdo para os falantes da esquerda. Desconsiderando esse erro estereofônico, o áudio não é ruim. Médios e agudos estão interessantes aqui. O grave é que está fraco. Mesmo tendo quatro drivers aqui com boa excursão, quer dizer, com uma tentativa de boa excursão, ela gera pouco grave. É o duto de ar que dá uma ajuda. Acredito eu que o gabinete não está muito bem projetado para colocar quatro drivers assim. Então, a ideia é interessante, o design, você bate o olho, chama atenção, mas na hora de executar, não valeu a pena. Eu acho que essa caixa de som só vale a pena mesmo, comprá-la, se tiver com preço bem baratinho, algo no máximo ali nos 300 reais, e olha, é muito ainda, cara. O som dela é legal sim, dá para tirar um bom proveito da sua qualidade sonora, mas cara, é um conjunto que no geral mais decepciona do que anima. Fazia tempo que eu não pegava uma caixa que tinha uns detalhes assim mais grosseirinhos. Me lembro de ter feito vídeos de duas caixas de som da Gradiente da linha Cobre Collection, faz tempo isso. As caixas tinham um som legal, tinham um potencial legal, mas o resto era mal feito, né? E aqui, há rentes que me perdoem, mas eu acho que a caixa não está bem feita. Sabe, eu prefiro seguir a linha do youtuber que é mais sincero, que faz análises reais e que apresenta uma insatisfação real. Eu realmente prefiro ser assim do que ficar bajulando as marcas, só elogiando o produto para poder garantir que eu vou vender alguma coisa na internet, porque sim, eu ganho comissão das vendas quando vocês clicam nos links e me ajudam muito aqui. Mas eu não consigo, cara, ficar mentindo quando o produto realmente não me agrada. Eu prefiro ser assim para poder ter de vocês aqui um pouco mais de credibilidade, ao invés de ficar só elogiando qualquer coisa que apareça aqui na minha frente. Eu curto a Hands. De verdade, a proposta deles é muito bacana, mas eu não gosto de fazer o que eu vou fazer agora, que é carimbar esse produto com selo, pois muito bem, de reprovado. Lembrando que essa é a minha opinião e a minha opinião nunca será uma verdade absoluta, ok? Bem, pessoal, esse aqui então foi o unboxing e a apresentação da Urban Pro, caixa de som top de linha, pelo menos era para ser top de linha da marca Hands, entrega um som legal, não é ruim, mas tem bastante falha, coisa pequena que é grosseiro na minha opinião, que não deveria ter passado, mas passou. Se você curtiu esse unboxing, me ajuda clicando no joinha, compartilhando o vídeo e claro, se inscrevendo aqui no canal. Bem, meu povo, por enquanto é isso, até o próximo vídeo, aquele abraço, tchau, fui! Tchau, tchau!